E continuam as buscas na tentativa de localizar a idosa Romilda de Fátima de 73 anos. Ela está desaparecida desde a manhã de domingo lá em Niquelândia, a mais de 300 quilômetros daqui de Goiânia. A gente volta a falar agora com a Denise Parreira, que vai contar pra gente o que se sabe até agora sobre esse desaparecimento, né Denise? Isso, Danuza. A senhora Romilda de Fátima Santana é moradora aqui de Goiânia e foi passar o feriado de Ano Novo, a virada do ano, na fazenda de um irmão. Essa fazenda fica ao lado do lago da usina da Serra da Mesa, lá no município de Niquelândia. E aí no domingo de manhã ela resolveu fazer um passeio com os familiares pela propriedade. Mas na hora de voltar pra sede da fazenda, a idosa resolveu seguir um caminho diferente. E aí ela se separou dos familiares e não foi mais vista. E aí como ela não voltou, os parentes ficaram preocupados e acionaram o corpo de bombeiros. Já faz cinco dias que as buscas pela idosa começaram. Os militares estão usando cães farejadores, a gente está vendo aí imagens aéreas também, né? O corpo de bombeiros está usando o helicóptero, fazendo essas buscas aéreas também por essa senhora. Mergulhadores e policiais civis também estão empenhados nessas buscas. Inclusive foi montado um gabinete de crise na sede do corpo de bombeiros de Niquelândia pra atuar nesse caso. Ontem o cãozinho da Romilda, até a gente viu uma foto ela segurando o cachorrinho. Esse cãozinho que saiu, que foi junto com ela pro passeio, ele voltou ontem pra sede da fazenda. Segundo os familiares, ele chegou bastante cansado lá, mas isso deu esperanças pra família de encontrar a idosa com vida. Danusa. Acerta, Denise. Obrigada aí pelas informações. Obrigada.